Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Estão bem? Eu tô bem, graças a Deus. Vou mostrar mais um vídeo no canal. Não mostrei fazendo, né? Mas eu fiz aqui, ó, o feijãozinho tropeiro pro almoço. Aqui tem feijão de caldo, que a gente não vai utilizar ele. Deixar pra amanhã, né? Fiz aqui um arrozinho com açafrão. Aqui, ó, a folha aqui tá de molho, ó. Isso aí. A folha tá de molho aqui, ó. Vou botar de molho, né? Pra fazer a salada, vou colocar aqui, ó, um pouquinho de vinagre, né? E aqui, ó, vou fazer um suco de cacau. O que eu boto assim, gente, pra descongelar mais um pouco. Aí eu boto assim um pouquinho, ó. Depois eu boto água e bato, né? Vou fazer a salada e vou... Gente, tá calor aí, gente? Porque aqui tá. Vou assar essa carne aqui, ó. Vou assar ela. O fogo já tá ali, ó. Aceso pra fazer brasa e o sol aqui tá tinindo, né? Então, quando eu tiver almoçando, certo? Eu volto com vocês aqui. As coisas que eu deixei aqui pra botar na salada, ó. Tempero. Eu volto com vocês, tá bom? Gente, curta, comenta, compartilha. Tá certo? Me ajuda aí. Agora eu vou cortar as folhas pra fazer a salada. Né? Tem essa aqui que tá com esse ferrozinho assim, eu não sei o que é. Aqui, ó. Deixa aqui de molha. Aqui tudo eu tiro, ó. Lago fora. No instante eu vou assar e... Pra cortar. Olha o tamanho da faca. Certo? Então, na hora que eu estiver almoçando, eu volto, ok? Tchau, tchau. Fica até no instante. Até, ó. No instante eu volto quando eu estiver almoçando. Certo? Beijo. Até no instante. Ó, pessoal. Voltei aqui de novo. Gente, eu quero agradecer a todos e a todas que estão entrando no meu canal. Se inscrevendo, compartilhando, tá bom? Tem pessoas que vêm pela Dona Nil, de Léus. Estão reclamando, tô falando baixo. Mas, não tô falando baixo não, tá bom, gente? Vou tentar melhorar mais um pouco. Tá certo? E quem vem pela Dona Nil, quem não vem pela Dona Nil, que vem por vontade própria, que Deus abençoe a todos, viu? Que agradeça a todos mesmo, do fundo do meu coração. Tá certo? E é isso. Deixando que eu volto almoçando. Tá bom? Beijo. Fui. Bora, gente, cortar folha. Tá certo? Tá certo? Não tô gravando muito não, pessoal. Quando eu começar a receber, tiver tudo certinho, aí eu começo a gravar todo dia. Mas, por enquanto, eu tô dando um tempozinho, tô gravando um dia assim, um dia não. Que eu faço assim, ó. Até pouquinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Neste instante eu volto almoçando, hein? Com vocês. Até neste instante. Bora pegar a hora melhor, gente. Saladinha. O paninho aqui. Calou, pessoal. Bora, gente. Não vou ter muito não, porque eu comi jaca neste instante. Não sei nem se eu vou comer tudo, né? Eu não gosto de carne muito tirada do sal, não, pessoal. Mas eu não tenho jeito, né? Porque a pressão alta, eu tenho que comer carne. Mas na comida é do que o normal. A carne assada a gente gosta assim, ó. Pegando a feita farofa com a saladinha e o arroz. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Falou, pessoal. Antes, tá até fresco. O que eu falei, pessoal? Muito obrigada a todos que estão entrando no meu canal, viu? Deus abençoe a todos. Que vem pro Dona Nil, que não vem pro Dona Nil. Muito obrigada, Dona Nil, por estar editando o meu canal, né? E agradeço a todos. Que Deus abençoe, que Deus dê muitos anos de vida. Comi jaca, gente, dez e meia. Aqui a minha pimenta batida, se eu botei o azeite, acabou, eu botei aqui dentro. Deixa eu comentário. Deixa eu comentário. E aí? Vamos lá. Vamos lá. Vamos tomar suquinho de cacau. Vamos lá. 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 Vamos lá.